Na padaria da Casa Missão SOS Vida o trabalho não para. Nesta segunda-feira os acolhidos deram início a produção de pães e bolachas além de outros produtos que serão servidos durante o café colonial do próximo sábado que será realizado no pavilhão São Pedro. Ao você adquirir o ingresso, além de você participar de um excelente café colonial você está ajudando a manter a casa. Os ingressos para o café colonial já estão à venda, o valor R$ 30. Farmácia Salute, Paróquia São Pedro, Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Paróquia Cristo Rei e conosco mesmo, com todos os voluntários. Entre os acolhidos que trabalham na padaria está o Edson. Ele veio de quedas do Iguaçu e está há nove meses aqui, em processo de mudança de vida. Estamos trabalhando na padaria, faz esse tempo que eu cheguei aqui, uma semana já entrei aqui também já estou com o meu diploma de confeiteiro, padeiro. Aprendeu bastante coisa? Graças a Deus, através do Paulinha, Dona Lone e Deus Espírito Santo, que a gente busca bastante e pretendo cada vez mais a melhoria da vida. Trabalhar na padaria é uma das tarefas que pode se tornar uma profissão para os acolhidos. A gente que ensina a preparar das massas, ponto de massa, e para eles futuramente quiserem abrir um negócio, essa semana passada já dois, entrarem em duas padarias da cidade, já tem emprego fixo, e nós fornecemos certificado para que eles possam também reconstruir a sua vida lá fora, ter uma vida normal, voltar à sociedade e produzir também. Durante esta semana, os trabalhos estão concentrados para a preparação do café colonial, mas já na semana que vem, os trabalhos com as bolachas natalinas aqui da Casa Missão SOS Vida voltam ao normal. Serão 400 quilos de bolachas produzidos por voluntários e também acolhidos. Essas bolachas já estão sendo comercializadas aqui no Comércio Pato Branquense, a 15 reais cada embalagem. Todo o valor será revertido para a manutenção da casa. É nesse espaço que as voluntárias trabalham, e nesses dias com foco na preparação do café. Mas as bolachas ainda ganham espaço na sala, já que na semana que vem, elas voltam a decorá-las mais uma vez.